Deu a louca nas mina, formigueiro na festa Pagaram a fiança e soltaram a perereque E ela pula, pula, e ela pula, pula Quarenta graus, vindo do céu, ela queima O que não falta é fogo pra queimar essa aldeia Ela se joga, com a vibe na batida, ela se joga Vem pra pista e ensina Dancinha que excita, aquela que deixa louco Aquela que sabe tacar fogo Vem pra pista e ensina Dancinha que excita, aquela que deixa louco Aquela que sabe tacar fogo Pula do meu colo, pula do meu colo Ativai Deu a louca nas mina, formigueiro na festa Pagaram a fiança e soltaram a perereque E ela pula, pula, e ela pula, pula Quarenta graus, vindo do céu, ela queima O que não falta é fogo pra queimar essa aldeia E ela se joga, com a vibe na batida ela se joga Vem pra pista e ensina, dancinha que excita Aquela que deixa louco, aquela que sabe tacar fogo Vem pra pista e ensina, dancinha que excita Aquela que deixa louco, aquela que sabe tacar fogo Pula do meu colo, pula do meu colo Pula do meu colo, pula do meu colo Pula do meu colo Ativai Ativai Obrigado.